Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi amor! Oi! Olha lá, começa a filmar, eu falo de caganeira, que da hora! Então a gente tá indo pra Invercago, no evento de carro, e vocês vão com a gente acompanhar. Oi pessoal, agora chegamos aqui no evento de carro, em Invercago. Como vocês podem escutar o carro passando, né? Agora fica muito escuro, tem que ser pra cá. Aqui daí eu fico cega. Vem, Ana, participar do vídeo. Então, eu e a Ana, a gente tá assistindo os carros aí, fazendo nossos comentários de pessoas super especialistas no assunto. A gente tá ao vivo no Face, né? É. É uma pessoa que consegue falar muito no vídeo, né? É. 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 Música Que desculpe de gordura Bueno Vista Não saia assim Parabéns Asi que eu falo Vamos a partir Desceu de boa, tem que ir no pneu. Não, 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 não. Descubra! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oh, ele vai? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.